Pro céu, pro céu, eu quero subir E num minuto vou dizer porque é o melhor lugar pra ir Pro céu, pro céu, eu quero subir E nesse minuto vou dizer porque você também tem que ir O céu é o lugar preparado para mim e pra você Onde nada de errado pode vir acontecer Onde tudo é maravilhoso e espetacular Onde Deus tá esperando, separando o nosso lar E se você não sabe, todo lá será de ouro Por isso ter a Cristo aqui é o seu maior tesouro E nada poderá impedir você de trás E a porta do seu coração pra eles arrancará Ah, passe longe do inferno Sei que para de medo que o diabo te espera de ter E pula fora que ele quer te enganar Sua passagem tá na cruz, vamos embora de voar Pro céu, pro céu, eu quero subir E num minuto vou dizer porque é o melhor lugar pra ir Pro céu, pro céu, eu quero subir E nesse minuto vou dizer porque você também tem que ir E prometi um minuto, então foi